Será que tem esse carro aí ó, que tem na foto? Tem, tem, tem. Nunca vi esse aí. Esse aí deve ser fumaça. Não, é, mano. Vou pegar umas arminhas aqui, fazer uns testes. Eu tomei agora pra um cara não saber nem de onde ele tava, mano. Eita, pô, tem um carro aqui, ó. Pega ele. O cara foi embora com o carro. Ah. O carro pegando fogo lá. Você tem skin de arma, mano? Aquelas skins cheias de dragão lá voando. Não, essas skins aí, se eu não me engano, é comprada, velho. Caralho, mano. Eu falei, caralho, essas skins é foda, mano. Eu acho que deve ser comprada, sabia? Acho que não, é comprada. É aquela de frutas que, cara. Calma aí, rapidão. Tô logo dando uns molos, cara, aqui, ó. Tá botando de maluco aqui. Pronto. Prontinho. Mano, quase não tem recuo as armas daqui, velho. É bom demais dar uns tiros nos caras. Eu peguei uma AK. Eu peguei uma AK com X8. Eu tava jogando ontem com um amigo meu, né? Eu falei pra ele baixar também, pra gente jogar um do... Aí eu peguei uma AK com X8, velho. Só era HS, moleque. Mano, você não tá ligado porque você nunca pegou a M4, mano. Eu não peguei ainda a M4. Só pegar a N e a AKM. Dá a call aí. A N... É covarde? É. Bora. Pulei. Se você colocar nela um... Todas as pecinhas dela, tá ligado? O pão frontal, põe... Todos os atletas, velho. Colocar... Põe vertical. Pira. Compensador. Sabe o compensador? Aham. O compensador... Ele tira todo o recuo, né? É, ele também reduz o recuo. Nossa, fica AP demais, velho. Tipo, ó. Ó, compensador... Ixi, tá caindo o cara lá na covarde. Vamos cair pra cá. Pra onde? Aqui nas casinhas, aqui embaixo. Bora. Se a câmera cair lá e matar eles, bicho. Mas eles chegam primeiro. Se eles chegam primeiro, eles vão ficar. É, por que que eles chegam primeiro, né, mano? Tem uma hora que eu caí de paraquedas na hora que eu caí no chão, tá ligado? O cara já me deu uma, mano, de 12. Eu só encostei no chão, velho. A M14 também é boa. Achou a arma? Tá, eu achei no fuzil. Pega, subi aqui. Tá em cima? Ligador aqui. Pistolita. Sempre é bom, né? Sem milha. Prédio azul, né? Não, não. Não sei se tá no prédio azul. Acho que tá aqui na casa azul ou na casa rosa, na frente aqui, ó. Ó lá, atirou aqui do lado, ó. Pro E. Acho que foi de 12, hein? O cara é ruimzinho. Tá atirando e não mata ninguém? Ou é R15, esse que o cara acabou de matar? Dá pros caras ouvirem o nosso passo, né? Só se você andar em pé. Se andar agachado, de boa. É. Ó o mochila 2. Ah, é capa 2, né? Capa 2 gigante da porra, velho? Esse é o capa 1? Então é o capa 3. O capa 3 é bonito. Ó o tanto de arma que tem aí. Opa, o cara atirou aqui, hein? Na casa do lado. Pega aqui, ó. Vou te dar essa arma aqui, ó. Essa daqui, mano, é uma das melhores também. M14. É, tem munição ali. Ó, tem passos aqui. Olha, olha, olha. Boa, mano. Tem outro, tem outro, tem outro. Onde ele tá, bicho? Ah, mano. Ah, mano. Eu nem sabia onde o cara tava, mano. Tô perdido, bicho. Credo, João. Como assim? Você derrubou ele e caiu ao mesmo tempo pra ele, mano? Foi. Caralho, velho. Atiraram ao mesmo tempo, né? Jogamos o que sabe. Gamos ruim demais, mano. Agora vai, hein? Vamos jogar sério agora. Vamos jogar sério agora. Oh, cara. Tá. Vamos jogar sério agora. Ah, né? Ficou muito, cara! Cale a boca da sua mãe! meu irmão é muito bom e bora lá é eu eu esperei mano sabia que você tava off e aí nesse em cima desse prédio eu caio embaixo tem um cara junto com a gente aqui ó e não não tá caindo aqui junto comigo se pegar uma arma você consegue matar ele ele caiu aqui perto da antena e ele entrou no prédio também não eu acho que ele vai entrar agora e vai ter entrado na casa de garagem ali e procurando uma arma eu achei e aí e acertou não e tá porra o bicho tá como pegar uma 12 aqui e aí e aí eu derrubei o que tá no lugar de cima boa tem o que tá na garagem aí ele me derrubou eu vou te levantar vai lá vai lá e mete bala dele e se eu tomar mano é melhor te levantar subiu para curar amigo dele ele subiu para curar você tem que ir agora já era já era então é melhor te curar não tem que curar não deixa ele lá dá para você não dá para subir e dá a dada assim me cura aqui o cara eu tô caindo da escada bicho e ele tá subindo aqui e tem kit suave não toma aqui ó dropei no chão carai mano o cara sobe rapidão veio é a gente tem que brincar sério mano é que eu tô acostumado com o poder velho vai ser sangue no olho o bagulho agora e qualquer cara que eu vejo você vai metendo bala e aí 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 o barulho de pistola de pistola que eu sou nem aqui se quiser eu tô com um pato na mão, vai suar que isso aí vai? armadura é dois, se você quiser uma armadurinha doida aqui tem opa, eu quero, opa AK mano, AK é comigo moleque, cadê AK? AK é da hora mano, matei geral de AK kit médico full só tem isso aqui M4 M4 é monstro, quero ver você dando umas balas com essa arma aí outra M4, vou querer mano, tô de 12, eu vou ficar com um M4 e AK que parada é essa? eu marquei carai fez mau barulho, sei lá tem outra AK aqui no banheiro eu vou pegar só as balas, você não vai usar AK? não, eu deixei munição pra você aí boa ó frigideirinha tem cara aí? tô vendo uns tiros pro 195 hein o bicho anda mó estranho, dá um ligue o cara anda mó todo torto é do outro lado da ponte do outro lado da ponte? tá parecendo mal perto né? que parada é essa aqui? almofada de sniper você tem sniper? você tem sniper? você tem sniper? tá pô, o tamanho dessa mochila tô sem mochila mochila 2 o cara é mochila 3 bicho é, achei um pente de rifle a armadura ó a mira holográfica, você tem alguma mira? ah mano, mas eu vi pra ser nenhuma mira serão, velho? é ah, do ladinho, né? nossa, a ponte tá aqui, velho ó, tá ali nesse barulho tô, carro na minha opinião é barco é barco? ó o cara ali ó, já vi um meliante dei dois tiros nele, três tiros do outro lado da ponte, S S195, atrás da ponte tá na água, é no cais ali ó eu dei três tiros nele mano, de AK aí ele correu tomou os tiros e correu voltou pra trás? voltou não, ele tá botando a cara ali, tá botando a cara tá ali ainda não, ele tá do lado direito da ponte? é, do outro lado da ponte lá ó 195, olha pra lá que você vai ver ele na água ele só tá botando a cabeça ali ó ali ó, já vi, já vi se ele aparecer, desse um balanete beleza tô de olho no cara você tá trocando tiro? não, eu tô botando ah tá acho que ele tá trocando tiro então hein dá pra passar por debaixo da ponte? não se ele passar aí você mete barco acho que ele tá trocando tiro com outro cara agora aqui não vai vir ninguém né mano, é só nós tem que ter tem que ter tem que ter ninguém que sair fazendo tem que ter uma pistolita já acho que não tem ninguém né assim opa, a panelita uma sub Não é M4 não, é QBU É Sniper Miro holográfico, Sniper com Miro holográfico é da hora Deixa eu ver o que eu tenho aqui de da hora Então precisa da hora? É melhor subir Peguei pente estendido, se eu pular aqui eu tomo dano Isso não é do prédio, toma Ah, mas se eu pular aqui na casita aqui não toma Não Isso mesmo Tô pegando esquema, moleque É... Tá bom... Um pouco... Tô pegando... Tô pegando... Opa, mochila 3... A mira... Só tenho 9... Bicho, logo tomando um negocinho pra ficar de boa... Bora... Dá pra usar... Ele cura a metade da vida esse ali... Já curou tudo já, nada bem... Tem gente aí? Tem gente aí? Tem gente aí? Tem gente aí, não sei o que sim, moleque... Quer dizer, eu acho que... Eu não sei... Ele vai ver que você quis... Você quer? O que? O que? A mira x2, se você quiser... Eu quero... Ah não, mas eu tô com a sniper sim... Vou pegar ela... Tá com a x8 nela já... Tá com a x8 até bolada, moleque, ó... Pei... Uma na cara já derruba? Pistolita... Tem gente atirando a gente? Esse tiro tá batendo aqui, ó... Acho, hein... Onde o cara tá? Onde o cara tá? Onde o cara tá lá no prédio, lá no e... Vou... Vou... Vou lutar aqui de semi curta, né? Então não sai... Beleza... Eu acho que eles vão acabar atirem em mim, velho... Cuidado! Vem pra fora aqui, ó... Vou tentar te levantar, mano... Os caras tão longe... Então, vamos... Caramba, mano... Os cara não parou de... É... Os cara não parou de atirar, não, mano... Eu dei uma de sniper no cara, velho... Ele não morreu... Ó, vou grufar aqui em vida pra você... Beleza... Os cara vão vir aqui, mano... Eu dei um teco nele... Olha lá, tá atirando em mim de novo... Só que os caras tão silenciando, né? Então não dá pra saber o acerto dele... É... Com certeza eles tão de x8 também... Ah, eu vi um ali, ó... Pra onde? Atrás da caixa d'água... Do lado direito... E 105... Ah, já vi, já vi, já vi... Ah, mano... Não dá, mano... Os cara tá... Sem... Tem aquele que te massa lá... Tem aquele que te massa lá... Tem aquele que te massa lá... O cara tá... Deixa eu tentar ir por aí... Como que esses malucos manjam, mano? E eu não tô achando esses caras... Eu não vou botar mais os caras pra esses caras, não, velho... Onde ele tá? Aqui, no naviozinho... O cara subiu... O cara subiu... O cara me atirou... Mete bala... Atira daí... Atira daí... Já começa a atirar antes de aparecer... Ah, já era... Morreu? Morreu... Já era... Não ficou entre os patos, velho... Vou matar, hein... Vou matar... Ou não... Tem só mais dois... Dá pra eu matar os dois, de boa... Vou pegar um pixel aqui, ó... E deixar os caras vir ruxar... Tá jogando granada aqui, ó... Me cegou, desgraçado... Me cegou, desgraçado... Aí... Não... Isso... Mas tira da mira... Vai mais pra... Isso... Fica escondido aí... Isso... Na hora que você vê que ele subiu... Você espera ele subir tudo... Na hora que ele... Tiver na altura da escada lá... Eu meto bala sem mirar, né... Sem mirar... É, porque ele vai pensar que você tá em outro lugar, entendeu? É... Não, não... É... Obrigado.